Vamo embora, já to atrasado no trabalho Ei, ei, pediu, pediu, fica quietinha, baixa a cabeça Não olha pra minha cara não, baixa a cabeça Daqui ó, daqui ó Mita isso aqui, tem celular aí Ó o celularzinho aqui, daqui Não, deixa meu celular, você não sabe que é meu marido Você não sabe nem que é meu marido, viu E eu quero saber que é teu marido, rapaz, se liga É, não quer saber não, rapaz, eu vou dizer ele agora Ei, tu não tá mandando nada aqui mais não, hein Acabei de ser assaltada Tu foi assaltada Na porta de casa, levou meu celular, murchinou tudo Menino, pelo jeito esse bicho aí não tem manha Pra ter um colégio dessa Deve ser, eu nunca vi isso aqui E logo hoje que eu to meio estressado, vai aperta pra casa Vem cá, vem cá, o que foi mesmo? Foi um que parece um policial que chegou agora a pouco aqui Ah, com ele lá, deu um rei Já vi tantos quebrados aí Tá louco, eu quero meu celular Já chamaram no rei aqui falando dele, viu Vou dar um pouco de queijo a ele, pera aí Aqui rapidinho, ó Ih, só tem maquiagem aqui dentro Mas realmente tem um celularzinho, cara Que tá se bloqueando aqui E aí irmão, tá bonzinho ainda, tá? O que? O que foi? Mas minha comadre tá fraca Calma aí, cara Eu não sabia que ela solta mais não, pai É não, esse aqui é o que? Eu não sabia não, pai É de uma banha, esse aqui é? Vai, vai, coloca na bolsa aí Coloca na bolsa O que? Foi mal aí, pô Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Foi mal, é? Foi mal, é? Vamos passar com o gol ali agora, pai Calma aí, pô Adianta, adianta de imoralizar Eita, eu queria arrematar esse cabra Eu não vou deixar isso acontecer não Vou lá no batalhão, Zé Os Policial Vem, vem, vem Era você Era você mesmo que eu queria ver O cria tá do outro lado da rua Já matando um homem Poxa, diga isso não Isso é por isso Vamo, vamo, vamo Vá pra casa que a gente resolve isso Tá Tinha Vamo, vamo, vamo vamo pra trás, vai Vamo que é mano aí, vai E tu e tu , e tu? Está me assaltando aqui, doutor. Está me assaltando aqui, ó. Vem a moça aqui, ó. Vem a moça aqui, ó. Vem a moça aqui. Vem lá, estou limpo. Está me assaltando, doutor. Vem assaltando, ó. Está ligado que está sendo procurado, né? Está ligado que está sendo procurado, né? Doutor. Mãe, você é fita antiga, já passou. Fita antiga? Vai. Esse também, pô. Esse comédia é safário. Esse comédia é safário. Esse comédia é safário. Boa mãe. O que? A mãe dele aqui. Espera aí, irmão. Tu está puxando o braço por quê? Eu estou limpo. Estou aqui machucando. Ai, 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 ai. Oi, oi. Ô, Central, Central. Manda uma viatura aqui para o nome 24 na rua projetada. Foi atrás da rua aqui, ó. Pronto, está sério, irmão. Cris, tu sabia o que faz? Está machucando, danado. Machucando o quê, irmão? Vem para aqui. Sai adiante. Calma, doutor. Poxa, calma. Espera a viatura aí. Oxa, está errado demais, homem. Viver a nós. Fala a boca. Será que tem droga aqui? Está um otário mesmo, irmão. Aí você executa ela pela queira que está sabendo o negócio ali? Sabendo nada não, doutor. É, ele queria me matar, homem. Só pode ficar preso do meu advogado. Balança de precisão aqui dentro e tudo, ó. Agora é advogado. Está vendo? Está vindo em droga aí, criança. Balança aqui tudo. Eu só falo na presa do meu advogado. Advogado. Chegar lá a Tereza está lhe esperando lá, homem. Tchau. Tchau.